Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem falado aos quatro cantos do mundo nas mais diversas assembleias. Ele já discursou no parlamento europeu e britânico, no italiano e até mesmo para os norte-americanos. Agora seria a grande oportunidade de falar com os países da América do Sul através do Mercosul. Mas algo não saiu como esperado. Assista o vídeo até o final, entenda toda essa situação. Inscreva-se no canal para você não perder mais nada, participe das nossas promoções clicando no primeiro link da descrição. Estamos nas redes sociais, os links estão todos na descrição desse vídeo. O Bloco Comercial da América do Sul Mercosul recusou um pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para falar em sua cúpula, disse o Paraguai, país anfitrião, na quarta-feira, segundo a agência de notícias AFP. Os membros do Mercosul Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai não chegaram a um acordo sobre a possibilidade de convidar o líder ucraniano, o vice-chanceler, Raul Cano, embora se recusando a nomear os países que se opõem à medida. Não houve consenso sobre tal comunicação, por isso o homólogo ucraniano já foi informado de que nas atuais circunstâncias não há condições que permitam falar com o presidente da Ucrânia no formato Mercosul, explicou o ministro. No início deste mês, Júlio César Arriola, chanceler do Paraguai, disse que Zelensky conversou com Mário Abedo Benítez, presidente do país, por telefone e pediu a oportunidade de discursar na próxima cúpula do Mercosul. Segundo Arriola, Benítez prometeu discutir o assunto com seus colegas do Bloco. O Mercosul é uma organização econômica e política que foi criada em 1991 para criar um mercado comum e incentivar o desenvolvimento na América do Sul. Depois que a Rússia atacou a Ucrânia no final de fevereiro, Zelensky se dirigiu a uma série de parlamentos nacionais e grandes fóruns internacionais, incluindo a OTAN, o G7 e a ONU, em um esforço para reunir países à causa de Kiev e ajudá-lo a combater a ofensiva de Moscou. No entanto, no final de junho, quando o presidente ucraniano participou de uma reunião virtual com a União Africana, apenas um punhado de líderes teria sintonizado para ouvir seu discurso. Após a teleconferência, o presidente do Senegal e presidente da União Africana, Mack Hissal, indicou que a posição de neutralidade da África sobre o conflito na Ucrânia permaneceu inalterada. Mas qual a sua opinião a respeito disso? Deixe nos comentários abaixo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!